Vai dar um corte aí Ó, cedo aqui Aí sim, mano XJ Tá aqui, ó Pô, dá uma hora, mano Salve, galera, do Fluminense Total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez a gente vai começar um vídeo pesado, galera A gente tá indo na casa de um parceiro meu que tem um Santanão, velho Um Santanão 90 e pouco E tá abandonado, ele é 2.0 motor AP Tá abandonadão na garagem Hoje a gente vai tá indo lá pra ver se ele liga, pra fazer ele funcionar A gente vai gravar aquele vídeo pesado pra vocês Vamos tentar fazer um carro vlog Vamos ver como que tá o Santanão, velho Ele falou que tá abandonado já faz um tempo já Então eu falei, mano, vamos tirar o bagulho da jaula, né, velho Vamos tirar o monstro da jaula Então a gente tá indo pra lá E galera, vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal se você não for inscrito Vamos ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo E bora pro vídeo, mano Vamos acompanhar esse vídeo que vai tá pesado Vamos ver como que tá aquele Santanão Faz tempo que eu não vejo um Santanão também E do tempo que ele tá falando com o Andrana, ele tá parado Porque O Santanão dele, o que que deu, velho Ele deu um BO na embreagem lá Que o carro ele acelera, mas não anda Porque a embreagem tá ruim, então tem que trocar E ele Ele deixou parado o carro um pouco Acho pra juntar um dinheiro, tá ligado? Aí apareceu uma coisa boa Aí ele já encarou também Tá certo? Tem que evoluir, né, mano? E vamos lá ver lá Ó, golfeira chave E vamos ver como que tá o Santaneira Demorou, galera? Então a gente se vê lá E é isso aí, mano Tamo junto Chegando aqui, ó Parceiro meu aí, ó E tamo Santanão aqui, ó Santanão abandonado aí Moleque, ele abandonou, velho Tá ligado? Que sabe o Santanão? Mas Santanão filé, mano Apesão É 1.6, né, mano? É 2.0 2.0 Ah, é verdade, mano É 2.0 o Santanão aí, ó Tá chave, mano Peleuzinho também Só carequinha Que é de sair no sinal, né? Aqui, ó Pra não descer Pra não descer também, velho Por que? O freio de mão Todo carro é antigo, mano O meu também é assim, velho O freio de mão não funciona, tá ligado? Mas faz parte, velho A gente pode colocar gasolininha aqui Santanão abandonado, mano Vamos ver o que se pega Mostra aí a garrafinha Mostra aí Olha o tantinho, velho Olha o tantinho Detalhe, detalhe Olha o monstro Olha o monstro, galera Fala aí Aqui, ó Tem que desligar, senão acaba Ah, é verdade, mano O meu nem desligo, mano Já deixo lá É, mas antes quando eu não andava Deixava em casa Nem desligava Tá louco, mano Não acabava, não? Não, acabava não Às vezes, às vezes A bateria é nova também Essa aqui também é nova, mano Mas se você, tipo assim Ligar e deixar O bagulho vai sugando Olha os pôs Pôs de creme Aí na hora que você for ligar de novo Cadê? Nossa, o motor é a mesma coisa do meu, mano É a mesma coisa A pé é tudo a mesma coisa Só muda o caburador aí É o O caburador aqui Acho que é o Mini Progressivo É diferente do meu caburador É Fala aí, galera Vamos ver se pega, mano Será que pega? Será que pega? Vamos ver o bichão Só tá um cano, galera Saca Olha o bichão Óbvio, vai Pega o bichão Ó o barulhão Só o cano Cê é louco O barulho tá saindo aqui embaixo, né? Cê tirou aí Cê tirou aí Isso que é bagulho? Tá no meio Aqui embaixo Olha o roubo do bagulho, mano Tá abandonadão Tá no meio do bravo Ah, pode ir par Vai ali, galera Só o plano ali, ó Chave, mano É E vamos ali, mano Só pra ver como que tá andando, né? Só pra não abandonadinha aí Vai bagulho tá achado, mano Ó o bom tom do negócio O negócio tá moço Vai a gira ali, mano Ó, vai a gira ali Esperando só o dono ali, ó Tá ligado? E vamos dar aquele rolê ali Com o monstro ali Tira aí Aí, galera Pouco tempo aí roubaram A gente vai ver o carro dele aí, ó Os caras que não tem o que fazer Não tá ligado? E bagaçaram, meu pai, né? Olha que pega Ligou Cê é lucky Ó Ó o barulhão, galera Saca Aí sim, moleque Ó o roco do bagulho Não tem freio de mão, né? Quer que feche aqui, mano? Ó Dois apesão, galera Fala aí Bagulho Monstro A gente vai dar um rolê pesado, mano Vamos ver como que tá o carro Pronto Olha aí por dentro do bichão Cê é lucky Ah, o seu tá igual o meu Aqui na porta Tá igual Tá igual Ó aqui Mesma Mesma coisa Tá piscando, tá gravando Aí, galera Tamo dentro do santaneiro aqui, ó Bagulho e chave, mano Olha o painelzinho que louco Santana Pocito aqui, senão os homens já enquadram nós ali Ó, tá da hora, mano Barulhão, velho Aí cê falou que não anda, mano Aí, tá andando os bagulho Tá piscando Tá piscando, tá gravando, velho Como é que o Ricardo tá acontecendo? Ele anda, anda, né? Não precisa ir longe, não, mano Só uma balazinha, só Tipo assim, andar ele anda Porém Ó, vou pisar, ó Ó, mano O meu, sabe o que você tá fazendo? Eu acho que também tá com problema na embreagem Porque a hora que eu piso, às vezes Ele acelera Só dá giro E dá giro bastante, mano Não, mas tá andando bem até, velho Aí, ó Passou de 40 Só que aí O freio dele tá com problema, tá ligado? Ah, tá com problema Você pisa, ele não tá voltando Verdade, mano Aí, o da dianteira Na direita Aí, tipo, se não volta E o carro começa a travar Verdade Ah, mas de boa É Aí, tipo assim Vai chegar uma hora Tipo assim Vai querer isso Só vai ficar cortando giro E não vai andar direito Só vai cortar giro, né? Vai dar um corte aí Ó, cê é louco Aí sim, mano XJ Pô, dá hora, mano Eu nunca andei em Santana, não, velho Isso é zoeira Pô, dá hora, mano Uma brisa Não, pode ir aí Fica suave Dá hora, mano Ô, pombinha Da hora, mano Nossa, os caras tiraram o som aqui Quebrou tudo, velho Nossa, esse cara é foda, né, mano E o Santana, o que cê vai fazer, mano? Conhece Mano, vou deixar parado Vamos juntar a grana Você vai vir tudo aqui, ó Ai, ai Ai, ai Ai, ai Maluco O que? Acabou o álcool Cê tá zoando Para ali, ó Não deu Verdade? Cê tem galão, hein? Tem Não é busca, né? Puta, bro Acabou o álcool aqui, velho Vamos empurrar ele ali, ó Pera aí Pera aí, deixa eu descer aí Vai empurrar sozinho Seu E, vem Ai, caralho Vamos empurrar aqui o Santaneiro, velho Tá bem que na parte do seu Igualzinho, mano Ai, caralho Vai parte, galera Todo carro antigo é assim Desse jeito, mano Tá ligado? E vamos dar um tranco Como eu às vezes Acaba o álcool no meio do caminho Também, tá ligado? Tá bem que tá pertinho do posto, velho Tá com o dinheiro aí, mano? Não, tem que ir lá em casa Verdade, mano Tô sem money aí, mano Senão nem pegava Os únicos 20 contos eu coloquei ontem O resto tá aqui no bambu Eu espero Eu espero, vai lá É, mano Nossa E aí, galera Do Santaneira Acabou o álcool, mano Tá ligado? Mas faz parte É desse jeito, ó O Santanão tá chave, mano Viemos gravar o vidinho Acabou o álcool, mano Acabou o álcool Queira do Santanão Aí, vamos continuar o vídeo, mano Não pode parar Ele foi lá buscar a carteira dele Lá pra gente colocar o álcool aqui É isso aí, mano Cadê o negócio aqui da porta, velho Tá cheio Estrala, velho Mano, o Santaninho aqui tá chave, mano Tipo assim Tem que reformar algumas coisas Tipo, aqui Tem que reformar Tem que reformar o painelzinho aqui Os bancos, tá ligado? Mas O bagulho é top, mano 2.0 Motorzão chave Motorzão AP Negócio monstro, velho E ele foi lá buscar a carteira A gente vai continuar esse vlog aí Então não sai, não A gente vai lá no postinho lá Vamos que vamos, mano Não pode parar nunca Aí, galera Mais um vídeo aí Pra vocês aí Espero que curta, hein, mano Parceiro meu aí Santanão aí É ano 2000 Que ano que é, mano? A Santos Santanão 95 Chave 2.0 AP Tá top É isso aí, mano Espero que vocês curtam Vamos deixar o like Vamos se inscrever no canal Compartilhar pra geral aí Tamo junto, mano É nóis Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho